Hoje a gente vai para o próximo passo, se vocês se lembram, a gente vai retomar aquele diagrama que a gente viu na última aula, então a gente vai recapitular um pouco o que a gente falou, a propósito, o meu óculos ele quebrou sozinho, porque senão todo mundo fica repetindo a pergunta do que aconteceu com o meu óculos, tá, voltando, então o que que a gente viu, a gente falou que a construção de banco de dados ele é um processo que segue várias etapas, tá certo? E aí a aula passada, como alguns lembraram, foi a etapa que a gente falou do modelo conceitual, que formalismos a gente viu na aula passada, para o modelo conceitual? UML e entidade de relacionamento, é muito importante vocês lembrarem, entidade de relacionamento, que é um formalismo de modelagem conceitual, porque hoje a gente vai falar de um outro formalismo chamado modelo relacional, e a coisa que mais dói no coração é quando o cara fala, ah, é tudo a mesma coisa, então eu já vi que o cara não entendeu nada, certo? Se você falar isso, não fala que foi meu aluno, só isso, tá, obrigado. É, porque é o seguinte, não é a mesma coisa, apesar do nome ser parecido, ah, tudo tem relação no meio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então o modelo entidade de relacionamento foi o que a gente viu na aula passada, hoje a gente vai falar do modelo, ele é um formalismo de modelagem conceitual, e a gente viu UML, não é? Bom, agora a gente vai se deslocar para baixo, a gente vai falar do modelo lógico, então agora sim, a gente está preocupado com o banco de dados, agora a gente quer saber o que está acontecendo ali no banco, como é que as coisas vão ser representadas, e aí eu preciso pensar, tá, mas que banco eu vou adotar? Então agora tem que começar a pensar nisso, certo? Que banco, eu não estou falando nem que marca de banco, mas eu estou falando que modelo que tem do banco que eu vou usar. E no fundo, se você pegar a história do banco de dados, foram criados durante o tempo vários modelos para representar os dados, tá? Muita gente esqueceu, apagou isso do passado, porque o modelo relacional que a gente vai falar hoje, ele ficou tão bem sucedido, que meio que ficou, ah, banco de dados é aquela coisa relacional, mas não é. E por mais que isso tenha ficado no passado, hoje em dia a gente está vendo, né, a volta do quê? Fala uma volta aí qualquer, a volta dos modelos antigos, certo? Quer dizer, a gente hoje está precisando deles de novo, ó pessoal, volta aí. Então vários modelos que a gente falava só na história, ah, modelo hierárquico, era aquela aula chata, que você falava dos negócios velhos que ninguém usa mais, voltou tudo de novo. Então a gente precisa deles, e é por isso que a gente precisa agora entender que aquilo que a gente pensou conceitualmente, ah, classes, não sei o quê, bonito, mundo, agora você tem que gravar no raio de um disco. Então você tem que saber como é que você vai gravar esse negócio. É basicamente isso a aula de hoje, tá? Então, aí, tem vários modelos aqui que a gente vai falando deles aí, que foram trabalhados na história do banco de dados. Eu não vou falar de história, tá? Mas eu vou mostrar como essas coisas repercutem no mundo de hoje, na atualidade, tá? Então, basicamente, o cara parte da seguinte ideia, eu quero descrever alguma coisa, né? Eu escolhi um exemplo bem popular que todo mundo conhece, por exemplo, um plesiosauro, que é uma coisa que, né? Todo mundo sabe o que é um plesiosauro, sabe? Você sabe o que é um plesiosauro? Você acha que é um dinossauro? Ah, parece, né? É, mas não é. Não é um dinossauro. Não é. É, pois é, não é. Mas é um animal pré-histórico, tá certo? Lição de hoje, todo mundo vai em casa, abre a Wikipedia e lê a definição de dinossauro, certo? Eu vou cobrar na prova. Então, imagine que você quer, você tem um museu de história natural e você quer que vá lá um plesiosauro, beleza. Aí você faz uma fichinha, bota o nome, bota não sei o quê, tá, 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 tá. E aí você passa a ter várias fichinhas. Aí surge aquele velho problema. Como eu vou guardar isso? Tá? Isso, na hora que você pensa em guardar, é o meu modelo lógico. Então, eu posso pensar em tabelas, que é o que a gente vai brincar hoje, por isso eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas a ideia das tabelas é, ah, eu tenho uma tabela, por exemplo, aqui é um exemplo de um clientes, táxis e corridas dos clientes dos táxis. Então você vai botar os clientes numa tabela, as corridas numa tabela. Então esse é o modelo que a gente chama de relacional. E a gente vai relacionar essas tabelas. Esse é um modelo, é uma forma de guardar os dados, tá. Então, se a gente pegasse o museu e quisesse colocar os meus plesiosauros, tricerátops, tricerátops é um dinossauro, tá. Gerenossauro Rex, que também é um clássico dinossauro. Então se a gente quisesse colocar esses caras arquivados, eu podia criar uma tabela com os dados desses animais, o que é bastante intuitivo até, né. O cara pensa, ah, não, uma tabela é um negócio pra eu guardar dados, tá. Principalmente porque planilhas também trazem muito essa ideia de tabela, né. A gente ainda muda muito com tabelas. Tá. Mas não é o único, tá. Há muito tempo atrás, e hoje ainda tem algum uso, existia um modelo orientado a objetos. Então, olha, o modelo lógico, conceitual orientado a objetos, ele também avançou o terreno e foi pra dar uma parte lógica. Então os caras começaram a pensar, tá, mas e se eu guardasse o objeto direto dentro do banco? Posso fazer isso? Posso. Então ao invés de ficar financiando em tabela, não sei o quê, eu guardo o objeto, as classes, etc, etc. E isso foi o modelo orientado a objetos, que também é um modelo lógico, tá. E esse, por que que esse modelo surgiu? Porque quando você começou a usar os modelos relacionais, você começou a ver que tinham problemas que o modelo relacional não era muito bom pra resolver. As tabelas não eram muito boas. Por exemplo, o que a gente chama de CAD, né, que são as aplicações de desenhos, que você tem objetos de desenho, etc. Ou então multimídia, banco de geos espaciais. Então várias aplicações começaram a dizer, bom, eu tenho coisas mais complexas dentro do meu banco e eu preciso de um modelo diferente. E aí o modelo orientado a objetos, ele ganhou algum espaço, apesar de que ele nunca ganhou tanto espaço assim, tá. Até hoje ele fica ali no uso, né. Então, até surgiu, houve iniciativa até de padronizar os bancos de dados orientados a objetos, né, que eram, hoje são chamados de BDO, e depois, mais antigamente eram chamados de BDO, né. E a ideia é que você colocasse o objeto direto dentro do banco, tá. Os objetos, os modelos orientados a objetos, eles remetem a um outro modelo lógico, que é interligado a ele, que é o modelo hierárquico. Porque, na verdade, se você pensar bem, um objeto, ele vai acabar sendo uma hierarquia. Porque você pode ter um objeto que tem, digamos assim, atributos que são outros objetos, que são outros objetos, isso pode virar uma hierarquia. Apesar de a gente não estar falando exatamente do mesmo modelo lógico, porque o modelo hierárquico, ele pode existir independente dos objetos, tá. Existe uma grande, uma forte relação entre os dois, tá. E o que é o modelo hierárquico? O modelo hierárquico é uma outra forma de pensar armazenamento de dados com uma hierarquia de coisas, certo. Isso foi usado no passado, existia banco de dados hierárquicos, tinha isso aí, tá. E aí isso sumiu, a entrada dos bancos de dados relacionais meio que, quase que extinguiu os bancos de dados hierárquicos. E aí, isso está ressurgindo com o que a gente chama de XML. Eu não sei se vocês já trabalharam com XML, a gente vai ter aula sobre XML quando a gente falar de banco de dados na web, tá. E ele é um modelo que é baseado em documentos. E sendo baseado em documentos, ele é naturalmente uma hierarquia. Então, ao invés de você pensar nas coisas como tabelas, agora você vai começar a colecionar documentos. Então, aqueles nossos dinossauros, eu posso imaginar que eu tenho um documento representando cada dinossauro, com campos, subcampos, partes, subpartes. E aí, agora o meu banco vai ser uma coleção de documentos, tá. E aí agora passa a ter um banco de dados hierárquicos, certo. Eu não estou entrando em detalhes nesses bancos, porque depois a gente vai estudar eles. Eu só estou dando uma visão geral. Também surgiu um negócio que aí é uma mesclagem entre documentos e orientação a objeto. E aí ficou, porque os dois são hierárquicos, então ficou essa melequeira aí misturando os dois, que é o que a gente chama de JSON. A gente vai tratar disso aqui. O JSON é uma forma de você pegar o seu objeto e representar praticamente como se fosse um documento, textualmente. Então, você pega lá o teu objeto e dá o nome, é as druva, o livro e tal. Quer dizer, você constrói essa representação textual do seu objeto. E isso vira um documento e você vai guardar no banco de dados. E esse banco de dados é naturalmente hierárquico, porque ele está lidando com um documento, vai estar tratando com documentos, tá. Mas também é, de certa forma, um banco de dados e objetos, ok. E aí a gente vai ter oportunidade de estudar esse negócio aí. Aí depois também começou a surgir outros tipos de problema que não, as pessoas não estavam confortáveis nem de tratar como tabelas, nem de tratar como documentos ou hierarquias, que são os grafos. Os grafos, a gente vai falar aqui, eles estão crescendo cada vez mais por vários tipos de questões que existem hoje no mundo. Há redes sociais que você quer tratar como grafos, vários problemas do mundo real que você representa como uma rede, você precisa de um banco de dados para suportar isso aí. Então, os bancos de dados e grafos, eles estão cada vez mais crescendo. Eu tenho muita gente trabalhando com isso no meu laboratório, pesquisas, etc. E aí você pode começar a pensar, porque muitas vezes você tem hierarquias, mas nem sempre é só uma hierarquia, porque as coisas são interligadas. Então, no final, você acaba tendo uma rede. E os bancos de grafos, eles são muito bons para esse tipo de problema. Ele tem umas diferenças em relação aos outros modelos, mas aqui eu estou mostrando um outro modelo de grafos, descrevendo coisas e interrelacionando esse é um modelo chamado RDF, que a gente também vai ver aqui, tá. Depois surgiu também o modelo que a gente chama chave-valor, tá. Novamente, é um outro modelo lógico. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Aquilo que a gente pensou conceitualmente, que a gente estava pensando no usuário, usuário feliz lá, pensando no mundo, né. Agora, eu digo, como eu guardo isso? Então, tem várias formas de eu guardar isso, tá. O que que é chave-valor? Chave-valor é o simples do simples do simples. Então, chegou uma hora, e eu vou mostrar para vocês que principalmente para processamento distribuído, isso é muito bom, que o cara diz assim, cara, eu não quero nada disso, eu não quero bela, eu quero o que tem de mais simples e elementar para eu guardar. É uma chave e um valor, só. Então, eles criaram bancos assim, tá. E tem grandes bancos, tá. Amazon tem o Dynamo, por exemplo, são bancos grandes e poderosos que só tem isso, chave-valor. Mas, mas aí, pô, o banco não vai me dar, não vai ter tanta coisa quanto eu gostaria de estrutura, não, não tem. Mas é muito fácil de distribuir, de processar em paralelo, de garantir várias coisas que a gente quer aí. Então, na verdade, assim, o que que eu quis mostrar nessa, nessa introdução ao, 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 aos modelos lógicos. O que eu quis mostrar foi, é, não há, na hora que eu quero pensar em, na hora de guardar, não há uma única forma de guardar esses dados, certo. E eu tenho várias possibilidades, e o que a gente vai começar a estudar hoje é, como eu pego meu modelo conceitual bonitinho, que representa o mundo, e agora eu vou guardar isso no banco. Certo? Ai, deixou.